Fala, Nação Tricolor! Fala, tricolindos e tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Bom, o CEO do Bahia, tá? O Bahia agora tem, sim, um CEO. O Bahia, isso é uma figura nova aqui no nosso time, mas o Bahia agora tem um CEO que é responsável por cuidar da parte econômica, da parte financeira, da parte de contratos, de parcerias, de patrocínio. É o CEO do Bahia, o peruano, Raul Aguirre, e ele deu a entrevista exclusiva à TV Bahia e eu separei aqui três partes interessantes. Depois eu vou disponibilizar toda a entrevista aqui no canal para vocês assistirem. Após esse vídeo, eu vou disponibilizar a entrevista completa, mas eu separei três partes desse vídeo que eu acho que são muito interessantes e que a gente deve dar prioridades. Eu separei aqui a parte sobre a Libra, onde ele vai falar sobre a Libra e eu vou comentar também algo sobre entretenimento no estádio, tá? E também sobre o Bahia adquirir a Fonte Nova. Sim, é um tema que a gente já falou aqui no canal, eu já trouxe essas informações sobre o interesse do Bahia em comprar a Fonte Nova. Inclusive, o próprio Ferran Soriano esteve aqui em Salvador e participou de reuniões com o governo do estado e com o prefeito e ele vai falar sobre isso aqui e vou relembrar para vocês também, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho que eu peço sempre, deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube tenha aqui esse conteúdo de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom, galera, sem muita enrolação, a gente vai direto para as partes que eu separei aqui da entrevista do nosso CEO, tá? O CEO do Bahia, Raul Aguirre. Ele é peruano. Após você assistir esse vídeo, depois eu vou disponibilizar a entrevista completa. Essa primeira parte do vídeo aqui que eu separei, ele vai falar sobre a Libra, tá? Libra, que é o futuro do futebol brasileiro, não tem para onde correr. Vamos lá. É um clube que já se posicionou e, por exemplo, aderiu à Libra, né? É uma liga de futebol que está sendo negociada e conversada entre os clubes principalmente. Qual a sua opinião sobre isso? Como é que você enxerga o futuro do futebol brasileiro tendo em vista a possibilidade de uma nova liga surgir para comandar o nosso futebol? Nós somos claramente a favor da formação de uma liga do futebol brasileiro e tem algumas razões muito específicas. A primeira é que os clubes tenham uma governança mais, entre aspas, própria e da qual possam ser parte muito ativa. O segundo é para que essa liga traga uma transparência e um gerenciamento muito proativo e também com a participação dos próprios times, né? E a terceira razão, eu diria que é porque o entorno correto para gerar uma maior profissionalização do futebol brasileiro, como já está acontecendo, né? Então, o resumo disso é mais e melhor futebol, né? E o resultado disso, por exemplo, pode ser por que não aspirar um dia que a liga brasileira seja transmitida no mundo todo, como outras ligas são, e como tornar o futebol brasileiro um produto mundial, né? O Brasil sendo um dos versos, ou o maior verso do futebol e sendo o maior exportador de talento de futebol no mundo, é chamado a aspirar pelo menos a isso. Por muito tempo, né, as cotas de televisão, até pegando um pouco do gancho... Só um minutinho, um adendo que eu quero fazer com relação a isso aqui. Eu acho que sim, o Bahia está do lado certo, que é o lado da Libra. A única aspas que eu tenho com relação à entrada do Bahia na Libra é com relação aos valores. A última atualização que eu vi sobre valores que o Bahia ia receber estava um pouco próximo, estava muito próximo, aliás, do que o Vitória da Bahia vai receber. E eu não acho correto isso, eu não acho justo. O Bahia está na primeira divisão, o Vitória está na segunda divisão. O Bahia é um time que tem bem mais torcedores do que o time daqui do nosso ex-rival, Vitória da Bahia, e eu não acho compatível o que o Bahia e o Vitória da Bahia estão para receber. São valores parecidos, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, depois eu vou fazer um outro vídeo para poder refrescar a memória de vocês. É o único adendo que eu tenho com relação a isso, porque de fato eu não acho justo o Bahia e o Vitória receber praticamente o mesmo valor. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que agora ele vai falar também sobre entretenimento no estádio, que eu acho que é muito interessante isso aqui. E depois ele vai falar sobre Fonte Nova, tá certo? Fonte Nova. Fiquem aí, assistam. ...também do que você falou, foram as principais receitas dos clubes brasileiros, e de outros países também isso aconteceu. Hoje em dia, além do próprio investimento que a SAF, que o City Futebol Grupo faz no Bahia, além das cotas de televisão, a questão associativa também, que é muito forte, hoje a gente tem basicamente 50 mil sócios no clube que ajudam, mas quais as outras receitas que é dentro muito da sua área específica, que é a área de negócios, você acha que o clube pode buscar ou tem como alternativa buscar para melhorar ainda mais a questão orçamentária? São várias, com certeza, patrocinios, parcerias de negócio, investimentos de marca, licenciamento de produtos, mas também há um vetor que a gente está muito interessado, que é o que se chama de entretenimento no estádio. Então, realmente, tornar o estádio uma plataforma de entretenimento familiar para grupos, para empresas, e a gente acredita que há um potencial enorme para a gente explorar esse vetor também, além de todos os outros que eu mencionei. Isso que você falou é importante, também causa sempre muita dúvida do torcedor, expectativa em relação... Calma, vamos lá. Ele falou sobre entretenimento no estádio, e quando a gente fala de entretenimento no estádio, é aquele lance do dia do Bahia. Já temos, já começamos a ter esse entretenimento. Antes dos Jogos do Bahia, a gente pode ver que tem banda, tem fanfarra, tem um pré-jogo já, para poder até atrair o torcedor para que entre no estádio mais cedo, que a gente aqui na Bahia, a gente tem o costume de entrar no estádio em cima do jogo, da hora do jogo, ou quando o jogo já começou. E isso, a gente já está vendo essa nova cara do Bahia, com esse entretenimento, antes da partida começar, bandas, fanfarras, até para poder atrair o torcedor a entrar no estádio antes. E agora, a gente vai falar de uma parte que é muito interessante, muito importante, que é sobre a Fonte Nova, e ele vai falar novamente sobre o interesse do Grupo City em adquirir a Fonte Nova. É muito importante que vocês assistam isso. Vamos lá. A administração do Bahia dentro da Fonte Nova. A gente está aqui, o Museu do Bahia funciona da Fonte Nova, a gente tem uma base operacional também que funciona, os nossos jogos são aqui. Como é que você enxerga essa possibilidade de, em algum momento, o Bahia passar a administrar de forma mais ativa a Fonte Nova, não só nos jogos? Como é que você enxerga isso? A gente tem muito interesse no ativo da Fonte Nova, seja para participar da administração ou até um dia, eventualmente, da propriedade, dependendo de um conjunto de condições. Desse conjunto de condições, certamente, a principal é a nossa plena consciência de que esse é um ativo que pertence ao povo do Estado da Bahia, representado pelo governo da Bahia. Então, para nós prosseguirmos com qualquer interesse, nós temos que também ter uma anuência, uma manifestação do dono do ativo, neste caso, que é o governo. Para a gente participar da administração, nós temos que ter a mesma situação com a concessionária. Havendo abertura tanto da concessionária quanto do governo para a gente iniciar um diálogo, uma avaliação, repito, nós teríamos o maior interesse. É quando a SAF chegou no Bahia também um tema que foi muito debatido. Eu trouxe esses três temas primeiro para vocês, tá? Então, vocês ouviram novamente, agora vocês ouviram de um CEO do Bahia, que sim, o Bahia, o Grupo CIT, tem o interesse em adquirir a fonte nova, em administrar a fonte nova. E aqui eu vou trazer novamente uma matéria, rapidamente, onde mostra isso aqui, ó. O governo estuda vender a fonte nova para o Grupo CIT, diz o secretário. Essa matéria está aqui, ó, no Bahia Econômica, foi do dia 5 de julho de 2023, tá? Eu já trouxe, já tinha trazido um vídeo aqui no canal sobre isso, bem antes, e ele diz aqui, ó, o governo do estado está aberto para negociações, desde que seja, obviamente, respeitado ao fim do contrato com a atual concessionária. Prazo será encerrado em 2028. Com a oficialização da entrada do Esporte Clube Bahia para o City Football Group, permitiu que fosse colocado em jogo mais um grande símbolo de todos os baianos, e principalmente da nação que colou, a arena fonte nova. Isso aconteceu após o CEO do conglomerado, Ferran Soriano, durante sua fala na apresentação oficial da compra da SAF do Bahia, esboçar interesse na compra do estádio, fazendo com que o governo da Bahia se posicionasse, dizendo que está aberto às negociações. Então, tá aí, mais uma vez, não é brincadeira, não é sensacionalismo, sim, é verdade, o Bahia tem interesse em adquirir a fonte nova, respeitando todas as etapas que precisam para poder fazer isso, e sim, o governo do estado tem interesse em vender a fonte nova, e o Grupo City, no momento, aparece como o principal interessado para comprar. Nação Tricolor, pense aí, o Grupo City, o Bahia adquirindo a fonte nova, o estádio sendo o nosso, o que é que esses caras não vão fazer nesse estádio? Eles já estão fazendo, sem serem ainda os proprietários do estádio, imagine, lembre-se do que eles já fizeram lá no Etihad, estão construindo o estádio para o New York City, estão reformando o Etihad Stadium, e por aí vai, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volto a qualquer momento, trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.